Venha cantar comigo, amigo Beto Fiola, a brilhantar nosso trabalho. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Meu amigo, Claudinho de Monteiro, pega essa sanfona aí. Simbora, menino! Sou matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira flor e da azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe, a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma brasa acesa Pra replantar mais uma árvore no sertão Que infiltra o ar que alimenta meu fumão Da fumaça venenosa que o progresso está gerando Meu santuário aos poucos tá se acabando Vai à floresta e fica duro no coração Meu ranchinho abençoado Escondido da maldade Minha família, eu quem dou educação Desde cedinho aprende a lei do meu sertão Que o predador vacilou, virou uma presa Sobrevivência é a lei da natureza Um dia é da caça e o outro é do caçador Sobreviventes manifestam seu louvor De ter mais essa chance concebida Fauna e flora agradece pela vida Abre a garganta um canto ao Criador No meu sertão no meu sertão Seja louvado a natureza e o Criador De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimou no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma praça acesa Pra replantar mais um árvore no sertão Abre a garganta um canto ao Criador